Estamos dando continuidade, item de número 13, processo 48.500.33.62.2012.90. Recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A. em face do AI 34 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa por ter a recorrente descumprido instruções gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, no que se refere ao envio do relatório de informações trimestrais e dos balancetes mensais padronizados. Diretor-relator, doutor André Teptonio. Em 12 de março de 2013, a SFF lavrou o alto de infração 34 de 2013, aplicando multa a CELG de R$ 759.986,39 por inadimplemento no envio dos BMPs, que são os balancetes mensais padronizados, relativos aos meses de dezembro de 2011 a março de 2012, também por inadimplemento no envio da prestação anual de contas, o PAC, relativo ao exercício de 2011, e dos RITs, os relatórios de informação trimestrais, relativo ao quarto trimestre de 2011 e ao primeiro trimestre de 2012. O quadro a seguir apresenta as não conformidades consideradas, então a N1 diz respeito ao EBMP, N2 ao PAC e N3 ao RIT. Tem a multa atribuída a cada um, não conformidade, todas do grupo 3, o que totaliza R$ 759.986,00. E resignada, com a autuação, em 10 de abril de 2013, a CELG interpôs recursos solicitando a desconsideração da penalidade aplicada, ou nessa ordem, redução de seu valor, ou conversão em obras de melhoria para o sistema elétrico no Estado de Goiás. A recorrente alegou que o atraso no envio dos documentos contábeis assinalados pela fiscalização deveu-se à fase de transição vivenciada em sua diretoria com a entrada do sistema eletrobras, bem como a indefinição quanto à consolidação do balanço, concomitantemente com as adequações relativas à Lei nº 11.638, 2007, ao modelo de contabilidade internacional. Sustentou ainda ter sanado as pendências com o envio de todos os BMPs dentro do prazo estabelecido no TN. Quanto à dosimetria da pena, asseverou que não houve ocorrência de danos para o serviço, nem para o usuário, tampouco para o erário. Sustentou ainda que não obteve vantagem alguma. Com relação às sanções administrativas e recorríveis, aduziu a ocorrência de dupla penalização pelo fato de os mesmos processos de sanção anteriores, nos últimos quatro anos, serem utilizados na dosimetria da pena ser aplicada. A CELG arguiu também que a regra estabelecida no artigo 15 da Resolução Normativa 63 não especifica se as sanções anteriores a serem consideradas na fixação da pena devem ou não ser da mesma natureza. Dúvida é essa que não poderia resultar em aplicação do dispositivo normativo em prejuízo da parte fiscalizada, sob pena de ferir o princípio jurídico da presunção de inocência. Por fim, alegou a CELG que a própria ANEL reconheceu que o BMP relativo a dezembro de 2011 foi entregue com menos de 10 dias de atraso e que o BMP de janeiro de 2012 foi enviado antes da emissão do TN-218, assim como os BMPs relativos a fevereiro e março de 2012 foram enviados antes do prazo estabelecido no termo de notificação, o que também se identificou para o caso dos RITs. Em juízo de reconsideração, a SFF conheceu do recurso e manteve na íntegra sua decisão constante do alto de infração ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela manutenção do alto de infração face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Conheço do recurso esse que atendidos os critérios de admissibilidade estabelecidos na resolução 63. Senhoras e diretores, observa-se que no sub-item 5 do item 6.2 da Instrução Gerais do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, que foi instituído pela resolução 444-2001, lá se determina o prazo de envio do BMP, do RIT e do PAC. Resta incontroverso que a concessionária CELG não encaminhou no prazo estipulado no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico as informações relativas aos BMPs relativos a dezembro de 2011 e a março de 2012, ao PAC relativo ao exercício de 2011, e também ao RIT relativo ao quarto trimestre de 2011 e ao primeiro trimestre de 2012. não prospera a alegação de que a CELG encontrava-se em fase de transição, pois ela é responsável pelo processamento e envio dos documentos obrigatórios à agência reguladora. Ademais, caso vislumbrasse a existência de óbvios intransponíveis ao cumprimento de suas obrigações setoriais, deveria comunicar à agência reguladora prévia e tempestivamente, carreando os elementos probatórios necessários e suficientes para caracterizar o impedimento. Pelo contrário, no caso de exame, a recorrente limita-se a formular alegações genéricas, a exemplo da adequação decorrente da Lei nº 11.638, de 2007, relativa à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras, contudo sem fazer prova do que afirma. O envio tempestivo das informações contáveis é condição necessária e indispensável para que a SFF possa cumprir suas obrigações legais de fiscalizar as concessionárias e, sempre que necessário, atuar de forma preventiva ou corretiva, no melhor interesse da concessão. A correção posterior da irregularidade constatada não elide a infração caracterizada. Diante da infração, a penalidade torna-se uma obrigação para a administração. Ademais, o BMP, o RIT e o PAC constituem instrumentos eficazes de exame preventivo das movimentações no patrimônio das concessionárias, sem o qual não se pode colocar em prática o acompanhamento econômico e financeiro à distância, ou seja, o monitoramento adequado que nós efetivamos aqui, e, tampouco, calcular algumas das obrigações intrasetoriais. Não se pode ouvidar, contudo, a natureza educativa da multa, conforme preconizado no artigo 16 do Decreto nº 2.337, de 1997. No presente caso, atende-se ao fim da norma a manutenção da penalidade imposta com o fim de prevenir outras irregularidades dessa natureza. Atende a sua finalidade educativa porque, além disso, se reveste proporcionalidade em relação ao dano. Conforme consta do autoinfração, a penalidade foi aplicada segundo os critérios do artigo 15 da 63, que diz que na fixação da multa deve ser considerada a abrangência, a gravidade, o dano, a vantagem oferida e também a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos. A SFF, senhores diretores, ao estipular o valor do autoinfração, utilizou o procedimento para a fixação da penalidade de multa consignada na nota técnica 384. Ressalta-se que esse procedimento, especificamente quanto à inadimplência de BMP, RIT e PAC, tem por objetivo evitar divergência na mensuração dos valores das multas aplicadas. No caso específico, entre as circunstâncias da infração elencadas no artigo 15 da 63, apenas a gravidade e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos apresentaram efetivo impacto na dosimetria da multa, em que, pese o esforço de padronização envidado pela SFF, verifica-se nos autos a existência de condicionantes favoráveis à recorrente que não foram contempladas na metodologia de forma adequada, embora seja entendimento já sedimentado nessa agência que o envio dos documentos contáveis é devido desde a emissão da outorga, é preciso reconhecer, no caso concreto, a existência de atenuantes que ensejam a redução da multa aplicada, pois não houve prejuízos relevantes aos trabalhos da ANEL, não houve danos aos consumidores, a concessionária não oferiu qualquer vantagem com o fato e a concessionária já regularizou sua situação enviando espontaneamente os BMPs, RITs e os PACs pendentes. À luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, propõe considerar as circunstâncias abrangência, dano, vantagem oferida e gravidade para atenuar a penalidade aplicada à CELG por atraso no envio dos referidos documentos contáveis em 4 quintos, o que resultaria em multa de R$ 151.997,28. Não merece guarida a tese da recorrente quanto à existência de dupla penalização pelo uso do mesmo histórico de sanções administrativas em recorríveis. O histórico de sanções é uma das circunstâncias utilizadas para quantificar a pena e sua utilização não se esgota em uma única infração, isto é, o histórico de sanção é circunstância a ser ponderada no cálculo da pena a ser aplicada a toda nova conduta infracional do agente. Não há que se falar em dupla penalização, que somente ocorre quando se combina duas penas à mesma infração. Com relação ao argumento do prejuízo da recorrente, por supostamente não haver clareza se o histórico de sanção utilizada na fixação da dosimetria considera ou não sanções de mesma natureza, observa-se que a SFF assinalou no AI 34-2013 todos os processos administrativos punitivos de mesma natureza de inadimplência, bem como a data da decisão irrecorrível na esfera administrativa nos últimos 4 anos, conforme está preconizado no artigo 15 da 63. Desse modo, não há que se falar em aplicação de comando normativo em prejuízo da recorrente. E relativamente à possibilidade de convenção da penalidade mútua em advertência, cumpre verificar o atendimento ao critério do inciso 1 e 2 do artigo 8 da 63, e a SFF informou, na exposição de motivos do alto de infração, que a concessionária é reincidente nos últimos 4 anos. Quanto às consequências da infração, a SFF afirmou não serem de pequenos potenciais ofensivos. Assim, verifica-se que não se encontram preenchidos os requisitos do artigo 8º, do inciso 1 e do inciso 2. E, finalmente, no tocante ao pedido de conversão da multa em obras de melhoria para o sistema elétrico no estado de Goiás, a SFF esclareceu que a inadimplência de BMP, RIT e PAC não são passíveis de conversão em investimentos, em vista da inexistência de nexo causal da infração cometida com o investimento pretendido. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48500-3362-2012-90, voto por conhecer do recurso interposto pela SEL em face do alto de infração 34, lavrado pela SFF, por inadimplemento no envio do BMP, do RIT e do PAC, para no mérito dali parcial provimento, reduzindo a multa aplicada para R$ 151.997,28, valoreça ser recolhido conforme a legislação vigente. Ao voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela SEL, distribuição S.A., em face do alto de infração número 34, 2013, lavrado pela SFF, com relação ao atraso no envio do BMP, RIT e prestação de conta, para no mérito dali parcial provimento, reduzindo o valor da multa para R$ 151.997,28, a ser recolhido conforme a legislação vigente. Próximo item. Próximo item.